Fala aí galera, beleza? Estou aqui no Crossfire 2.0 e hoje eu vou mostrar pra vocês pra que servem as pedras do modo batalha e do super soldado. No caso, ela só funciona no modo batalha, pelo que eu vi na descrição do item, tá? Então vamos lá. Pra que servem as pedras? As pedras tem poder de ataque, poder de diminuir o dano, poder de aumentar a sua munição, poder de aumentar a sua velocidade. Porém, vamos explicar mais detalhadamente pra que serve essa carta. Você vai vir em modo batalha, vai vir aqui em itens no seu baú, vai vir em modo batalha, vai clicar em gerenciar carta e vai vir em anexar gema. Se você tem uma carta que está sem pedra, eu vou explicar pra que serve isso aqui. Vamos explicar primeiramente como que você vai colocar o level na carta, como você vai colocar o rubi, a pedra, a safira, o topazio, a metrista. Beleza, o primeiro rubi desbloqueia quando você está no level 5. A primeira safira desbloqueia quando você está no level 10. A primeira topazio desbloqueia quando você está no level 15. A primeira metrista, que só tem uma, né, desbloqueia no level 20. No level 25 você desbloqueia um rubi, uma safira e um topazio. No level 30 você desbloqueia mais um rubi, uma safira e um topazio, completando todas as pedras ali. Beleza? Pra que serve o rubi normal? O rubi normal, ele te aumenta 2% o poder de ataque, ou seja, o dano causado no seu inimigo. A safira normal, ela diminui em 2% o dano recebido do seu inimigo, ou seja, seu inimigo está te atacando lá, você vai receber 2% a menos de dano com a safira normal. O topazio normal, você aumenta em 10% a sua munição e a metrista normal, ela te aumenta em 4% a velocidade de correr, de andar, tá ligado? A sua velocidade de movimento, ela aumenta em 4%. Já o rubi raro, te aumenta em 4% a seu poder de ataque, a sua poder de ataque tá sensacional, hein? A safira rara diminui em 4% o dano recebido do seu inimigo. O topazio raro aumenta em 20% a munição. E a metrista rara aumenta em 4%, em 4 não, em 8% a velocidade de movimento, né? Então vamos lá, eu vou anexar sua pedra rara aqui na minha carta comandante, que é a minha carta que eu uso na bag 2, beleza? Tira essa aqui, que isso aqui não é aqui não. E você clica aqui pra colocar suas pedras. Repare que tá, aumento de 0%, 0% reduzido, aumento de 0% e aumento 0%. O aumento do dano causado vai para 12%, o dano recebido vai ser 12%, a munição total vai ser 60% E a velocidade de movimento vai ser 8%, beleza? E vamos anexar, beleza? Aí ó, tá desse jeito que eu falei. Por que deu 12%? Porque são 3 rubis raros. Por que diminuiu 12%? Porque são 3 safiras raras. Por que aumentou a munição total? Porque são 3 topazios raros, né? O certo era ser só 20%, mas como são 3 pedras, ele aumentou em multiplico o corpo por 3, beleza galera? Agora vamos colocar pedras normais. Deixa eu falar também aqui do rubi raro, né? Deixa eu voltar aqui. O rubi raro custa 7 mil, não? Custa 900 ZP. A savila normal 900 ZP. O topazio raro também custa 700 ZP. Ele custa 700 ZP. E a ametista rara custa 1.700 ZP uma unidade. A ametista normal custa 4 mil GP. O topazio raro custa 2 mil. Não, o topazio raro não. O topazio normal custa 2 mil. A safira normal custa 2 mil e o rubi normal custa 2 mil. Se eu não me engano, o topazio custa 1.300, tá? Eu acho que é 1.300, tá? Então vamos anexar pedras normais agora. Você vai anexar lá, vai dar 2, 4, 8, 6%. 6% também. Isso aqui vai aumentar pra 30%. E esse aqui vai aumentar 4%. No caso foi o que eu falei, né? Tá vendo aqui? Ele não aumentou como a outra carta, as outras pedras, porque não são raras, beleza? E pra que serve o extrator? O extrator serve pra você remover, você pegar a gema de volta, tá? Você pegar a gema de volta, ou seja, você pegar a pedra de volta. Você clica em recuperar, se tiver o extrator. A primeira vez que você vai recuperar a pedra, você não paga nada. Você não paga nada, entre aspas. Você paga só 1.000 GP, tá? Você paga 1.000 GP quando você vai recuperar pela primeira vez. O extrator custa 60ZP e o estabilizador custa 350ZP, beleza? E aqui, no caso, como que faz pra aprimorar a carta, né? Você vai clicar na sua carta que tá mais 5 ou 0, né? Sua carta 0 repetida, você vai colocar desse lado aqui. Se sua carta já tem level, né? Vamos dizer que ela é level 1, você vai colocar sua carta level 1 aqui. E a carta 0 repetida aqui. Pra que serve o estabilizador? No caso, o estabilizador serve pra que sua carta não volte o level. Ou seja, se tá no mais 5, do mais 5 pra cima tem chance de começar a dar falha, tá ligado? Tem chance de dar falha não. Dar falha, sim. Ela dá falha. Porém, ela começa a voltar o level do mais 5 pra cima. Ela começa a voltar o level, ou seja, do mais 5 podia voltar pro mais 4. Do mais 5 pro mais 6 pode voltar pro mais 4. Do mais 6 pro mais 7 volta pro mais 5. Pode voltar pro mais 5 se der falha. Do mais 7 pro mais 8 pode voltar pro mais 6. Do mais 8 pro mais 9 pode voltar pro mais 7. Do mais 9 pro mais 10 pode voltar pro mais 8. E do mais 9 pro mais 10 pode voltar pro mais 8. Né? Que é o caso aí de você utilizar o estabilizador. Não acontece isso de a carta voltar o level. Em outro vídeo futuro, eu falo sobre as cartas. Pra que serve cada carta. E eu espero que vocês aproveitem aí a carta bazuca que está dando na Roda da Fortuna. Link da Roda da Fortuna está na descrição. E é isso aí galera. Valeu. Falou. E até o próximo vídeo. Falou. Tchau. Tchau.